Porém, no seu brinco cair Desde que eu apanho pra você Você não é ouro, é de prata Bem pura, morena Você é uma linda figura E não é ouro, é de prata Bem pura, morena Você é uma linda figura Porém, na você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar E o dia do galho cair O chão não irá desmalhar Caí em meus braços, morena Só para me consolar Caí em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar